Música O estado de Goiás se destaca em diversos segmentos produtivos e os números da balança comercial apontam que os produtos goianos ampliam gradualmente sua participação no mercado internacional. Apesar disso, nos últimos anos poucas empresas iniciaram produção fora do Brasil, o que demonstra a necessidade de novas políticas públicas para estimular esse processo. Internacionalização de empresas goianas é o tema de hoje do Viver Ciência. Uma empresa pode acessar o mercado externo de duas maneiras, através da exportação e através da internacionalização produtiva, que é a produção fora do território nacional. Para que esse negócio seja bem sucedido, o empresário precisa conhecer bem o país onde pretende investir. Ele vai verificar legislação em nível internacional para verificar quais são os impedimentos ou as facilidades que a empresa que pretende internacionalizar vai encontrar lá fora. A partir disso aí, ele tem que, além da legislação, saber algum tipo de incentivo fiscal ou creditício que a empresa possa ter para trabalhar em nível do mercado internacional. A iniciativa de produzir no exterior depende de vontade empresarial e exige estudo de mercado, planejamento e coragem para assumir os riscos. Os estímulos oferecidos pelos governos estadual e federal contemplam basicamente a exportação. A gente tem o Comex Produzir, que está dentro do programa Produzir, que é o programa de incentivo fiscal do Estado de Goiás, onde existe uma desoneração tributária em cima de, principalmente, matéria-prima importada que vem para o Estado de Goiás para as empresas que vão utilizar essa matéria-prima para depois vender o produto para exportação. Olá! No Biver Ciência de hoje, estamos falando sobre internacionalização de empresas goianas. Para discutir esse assunto, está comigo aqui no estúdio a coordenadora do curso de Ciências Econômicas da UFG, professora Andréa Freire de Lucena. Obrigado pela presença, professora. Bem-vinda! E eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo com o seu público a pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui na UFG sobre internacionalização de empresas. Bom, nós fomos às ruas de Goiânia para saber quais são as dúvidas das pessoas acerca do processo de internacionalização. A primeira pergunta é do estudante Wendel Pereira. Em um momento que a economia brasileira se encontra fragilizada, não seria arriscado investir no mercado internacional? Professora, por favor. Pelo contrário. Os chineses dizem que são nos momentos de crise que a gente tem que verificar oportunidades. No momento em que o mercado consumidor brasileiro passa por uma restrição de crédito, uma restrição de consumo, até uma restrição de renda, é o momento das empresas ousarem e verificarem a possibilidade de captar essa renda dos mercados internacionais. Ok. A próxima pergunta é da estudante Raíssa Fernandes. Vamos ver. Eu gostaria de saber se as empresas não estão investindo lá fora por falta de conhecimento da legislação ou do mercado em que elas querem atuar. Então, professora? A falta de conhecimento, a falta de cultura exportadora é um dos obstáculos ainda que as empresas brasileiras enfrentam. O governo tem, o governo brasileiro tem investido bastante nesses últimos, essas últimas 15 anos, mais ou menos, tentando convencer os empresários que exportar não é algo impossível, não é algo difícil e que o mercado consumidor estrangeiro, ele pode ser uma expansão do mercado nacional. A pergunta seguinte é do estudante Ulisses Lima. Vamos ver. Por que os empresários goianos têm medo de investir no exterior? Falta a eles um espírito empreendedor que poderia ter sido desenvolvido durante a formação básica ou até durante a graduação? Então, professora? Eu costumo dizer que o Brasil é um país continental, um país muito grande em que o próprio empresário não tem esse hábito de fazer viagens internacionais e que o aproximem desse mercado. Não acredito que seja temor ou algo nesse sentido. Pelo contrário, a capacidade empreendedora do nosso empresário é uma das questões que tem motivado a expansão dos negócios. Tem um percentual de empreendedorismo muito grande envolvida nas atitudes internacionais. Professora, o senhor acha que falta uma disciplina durante a formação básica para estimular esse espírito empreendedor? O mercado brasileiro é um mercado muito amplo, o mercado consumidor. Então, isso gera um certo comodismo, porque você conhece já a cultura nacional, você produz para um consumidor específico e quando você vai para um mercado internacional, você vai passar de novo por uma fase de adaptação nesse novo mercado. A formação, ela não é só a formação. A gente tem uma expansão muito grande nos cursos, por exemplo, de relações internacionais no Brasil nesses últimos 10, 15 anos. Então, você está tendo uma mão de obra qualificada que tem ido para o mercado de trabalho. Agora, o mercado consumidor brasileiro é que é muito amplo e durante muito tempo ele conseguiu ser suficiente para várias áreas produtivas. Então, é muito mais, não é um comodismo, mas é muito mais estar seguro e confortável no mercado onde você não enfrenta barreiras culturais, porque o mercado internacional você enfrenta a barreira da língua, você enfrenta os tipos de barreiras e aqui no Brasil há essa segurança. Então, quando esse consumo começa a diminuir e a concorrência interna começa a ser muito grande, o mercado, o empresário começa a dizer assim, nossa, eu acho que eu tenho que buscar novas oportunidades no mercado internacional. Viver Ciência vai agora para um rápido intervalo. A gente volta em dois minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma empresa goiana que exporta produtos como pó de suco e macarrão instantâneo para mais de 10 países e vai saber como funciona uma empresa júnior. Obrigado. 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 O Currículo Lattes é um modelo específico de um Currículo Viter. Nos anos 90, o CNPq estabeleceu inicialmente uma plataforma para que todos os pesquisadores colocassem as informações referentes às suas atividades acadêmicas, ou seja, o seu Currículo Viter, de uma maneira padronizada. Essa plataforma evoluiu, se expandiu e hoje é usada por toda a sociedade, mas na realidade é apenas um modelo padronizado do Currículo Viter. Estamos de volta com Viver Ciência. Nossa convidada de hoje é a economista Andréa Lucena. O assunto é internacionalização de empresas goianas. Você vai conhecer agora uma empresa do ramo alimentício, com sede em Aparecida de Goiânia, que exporta seus produtos para mais de 10 países da América, África e Oceania. Olha só. A GSA Gama Sucos e Alimentos foi fundada em 1984, ainda com o nome de Gama. A partir de 2002, iniciou o processo de expansão com a compra de outras duas empresas. Hoje, o grupo conta com uma ampla sede, quadro com 400 funcionários, e fabrica mais de 350 tipos de produtos, itens que abastecem o mercado nacional e internacional. Hoje nós exportamos vários tipos de produtos, entre eles o suco em pó, macarrão instantâneo, mistura para bolo, muitos tipos de produtos farinaços para os Estados Unidos, que eles apreciam muito esse produto. Para países da África, a gente exporta bastante suco em pó, e estamos cada vez mais colocando vários tipos de produto que nós produzimos para os países lá fora. Mas o acesso ao mercado externo não é nada fácil. Além do alto grau de exigência dos países compradores, nossas empresas precisam contornar sérios entraves estruturais locais. Um dos maiores problemas do Brasil para exportação é justamente a logística. Além do frete, há logísticas que existem dentro dos portos, a demora em liberação de produto, em liberação de contêiner, tanto para exportar como para importar, taxas. Os fretes nossos são muito caros e nada é feito com rapidez. Então, o fato de não ser feito com rapidez faz com que o custo suba, você entendeu? Por vários motivos, estadias de motorista, caminhões na estrada, demora para embarque, demora para desembarque. A GSA exporta de 5 a 10% de sua produção total, o que representa um faturamento anual de 2 milhões de reais. Apesar dos bons números, por enquanto a empresa não tem planos para produzir no exterior. O momento é de cautela no Brasil inteiro, né? Porque não se sabe ainda o que pode acontecer aí na economia, tem uma ideia, mas concretamente a gente não sabe. Então, eu noto que os empresários estão todos cautelosos. Não é hora de você fazer investimentos lá fora, da forma como está. Bom, professor, como a gente pode observar aí, a gente nota um certo receio da classe empresarial, né? Os empresários, eles buscam reduzir custos, evitam investimentos de risco diante da incerteza da economia. Esse momento ali é adequado para buscar novos mercados em outros países? Ou é hora de fortalecer os mercados já existentes? Tem muitos empresários que estão buscando o mercado externo, principalmente aqueles que ainda não entraram na cadeia de internacionalização. Então, empresas que ainda não exportam, que estão perdendo seus mercados, consumidores internos, estão vendo a exportação, a possibilidade de sofrer menos os impactos que a economia doméstica tem causado para os seus setores. Vai depender da capacidade de cada setor, de cada empresário e também da situação de cada setor. Então, se esse setor estiver sofrendo muitos impactos negativos com a situação que a gente está, provavelmente esse empresário vai estar, sim, buscando o mercado externo, né? Tem várias facilidades para isso, para empresas que dependendo do tipo de produto, eles podem utilizar serviços de exportação, por exemplo, via exporta fácil dos correios, que não enfrenta esses custos logísticos, né? Que a empresa falou. Então, vai depender caso a caso. Professor, a senhora conduziu um estudo sobre o grau de internacionalização das empresas goianas, não é isso? Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre esse estudo. Quantas empresas atualmente exportam? Quais são os produtos? Os países de China? A gente tem muitas empresas exportadoras em Goiás, né? Mais de 260, 270 empresas, se a gente comparar aí nesses últimos anos. Dessas empresas, a gente tem que separar as empresas que exportam continuamente das empresas que exportam esporadicamente. É interessante as empresas que exportam continuamente, porque uma das teorias que explica a internacionalização, que é o modelo de Uppsala, tem a ver com o nível de aprendizagem, de conhecimento que o empresário tem nesse setor externo. Então, a exportação contínua traz para ele essa experiência. Então, a empresa começa nessa cadeia, primeiro, exportando, que é o grau mais básico. Depois, ela pode abrir o escritório de comercialização lá fora e aí ela passa a desenvolver estratégias de marketing para o seu produto. E aí, o último grau dessas etapas seria ela instalar uma unidade produtiva lá fora. A gente não tem empresas que têm matriz aqui em Goiânia, em Goiás, dentro dessa pesquisa que a gente fez, e no período que a gente trabalhou, que tem a unidade produtiva lá fora, dentro da amostra que nós pegamos. Professor, de que maneira a abertura de um escritório no exterior auxilia nas exportações? Essa fase da empresa ter mais contato com o mercado, essa instalação desse escritório é fundamental. Como eu falei já no outro bloco, a cultura é um aspecto muito importante do comércio. O domínio do idioma, o domínio das cores, por exemplo, de uma embalagem, das preferências do produto. Então, quando você tem um escritório de comercialização, você está mais próximo do seu cliente. E mesmo que a produção seja aqui em Goiás, esse escritório de comercialização vai estar trazendo informações muito mais corretas desse consumidor. Um dos erros que as empresas costumam cometer quando se internacionalizam é achar que o mesmo produto que é fabricado aqui, que atende as preferências do brasileiro, vai chegar lá com as mesmas características e vai também atender essas exigências desse consumidor internacional. Então, o escritório estando lá fora é um lugar de proximidade com esse consumidor. Professora, quais são os principais produtos exportados por Goiás? O complexo soja e o complexo carne. Se a gente somar esses dois complexos e acrescentar o milho, a gente tem aí mais de 60% da pauta de exportação de Goiás. É muito concentrada, melhorou bastante. Se a gente calcular aí nesses últimos 15 anos, a gente sai de um complexo soja que representava 67%, mais ou menos, das exportações, e hoje ele chega a representar 33%. Então, estou falando de 1999, 2000, 67% das nossas exportações era do complexo soja, e hoje a gente tem esse complexo representando apenas 33%. Então, é uma redução aí de... é bastante substancial. Ainda não é suficiente, mas já é uma menor dependência aí desse complexo soja. A gente continua discutindo esse assunto daqui a pouco. O Viver Ciência faz agora uma breve pausa. No próximo bloco, você vai saber como funciona uma empresa júnior. O que será que ela tem de diferente de uma empresa convencional? Daqui a pouco, a gente traz as repostas. O currículo Lattes é um modelo específico de um currículo Viter. Nos anos 90, o CNPq estabeleceu inicialmente uma plataforma para que todos os pesquisadores colocassem as informações referentes às suas atividades acadêmicas, ou seja, o seu currículo Viter, de uma maneira padronizada. Essa plataforma evoluiu, se expandiu e hoje é usada por toda a sociedade. Mas, na realidade, é apenas um modelo padronizado no currículo Viter. Estamos de volta com o Viver Ciência. Hoje tratando sobre internacionalização de empresas goianas. Você vai conhecer agora como funciona uma empresa júnior. A Beta 2 presta serviços de consultoria e projetos na área financeira e é tocada por estudantes de economia da UFG. A Beta 2 surgiu a partir de uma iniciativa do então coordenador do curso, professor e doutor Cleis Adrian Cunha e do professor Sandro Eduardo Monsueto, nosso atual orientador, com o objetivo de aproximar a prática acadêmica também com o mercado de trabalho. A Beta 2 atua no mercado, fazendo projetos de viabilidade, pesquisa de mercado, plano de negócio, projetos agrícolas e diversas outras atividades que nós executamos. Sempre buscando novas parcerias, os funcionários da Beta 2 são acadêmicos do curso de Ciências Econômicas que passaram por um processo seletivo para entrar na empresa. Atualmente, contamos com 20 membros. Na totalidade, são todos estudantes de economia e são alunos que estão compreendidos desde os períodos iniciais até os finais do curso. O que arrecadamos com as atividades que nós exercemos, geralmente destinamos aos custos da realização de cada atividade e também se houver algum excedente para algum fim acadêmico, como a promoção de curso de qualificação, como temos, por exemplo, um programa interno que se chama Beta Qualifica, que consiste em promover qualificação para os membros da Beta, que também é direcionado a uma melhor capacitação para a execução das atividades. Então, de fato, participar de uma empresa júnior é uma grande oportunidade que nos garante muita aprendizagem e uma preparação eficiente para o mercado de trabalho. Bacana essa iniciativa. Professora, voltando então aqui à nossa discussão, a gente está enfrentando atualmente uma situação econômica complicada, né? Endividamento das famílias, aumento da inflação. A tendência é o consumo interno cair. Seria um momento adequado para o empresário buscar países com uma situação econômica melhor que a nossa para investir? É isso que vários estão tentando fazer. Tendo em vista essa realidade que você bem relatou, muitos empresários que a gente conversa dizem que é o momento de procurar o mercado externo como um momento de você não ser tão abalado pela crise econômica nacional. Então, quando eles tomam essa iniciativa, eles percebem que a decisão de entrar naquelas etapas de internacionalização não é automática, que precisa uma preparação, não só de conhecer essa realidade internacional, mas seus concorrentes, adaptar o seu produto. Mas já há essa visão, né? Porque se, como você passou, o programa falou em relação à GSA, se 10% da minha produção está no mercado internacional, eu sofro um impacto menor se 100% estivesse aqui. Então, quanto mais diversificado for esse número entre mercado nacional e internacional, mais a empresa vai conseguir passar por essas dificuldades, tanto internas como internacionais, porque hoje a gente está enfrentando uma dificuldade mais interna. Pode ser que, num futuro breve, seja o inverso. A gente vivenciou a crise internacional de 2008. Então, alguns compradores diminuíram suas compras do Brasil. E aí foi o momento em que essas mesmas empresas resolveram se dedicar mais ao mercado nacional. Então, essa possibilidade de mercado interno e internacional para o empresário é uma forma a mais de evitar esses riscos. Professora, e para o Brasil, é interessante que as empresas nacionais comecem a produzir lá fora? Sim. Normalmente, como eu falei também anteriormente, a empresa não começa, em regra geral, instalando já um parque produtivo. Primeiro, ela exporta, vê a aceitação do produto. Depois, ela instala esse escritório de comercialização. Depois, ela percebe que produzindo lá dentro, ela vai diminuir os seus custos. E também vai ter outros incentivos para instalar essa indústria lá dentro daquele país. Então, e quando essa empresa brasileira, goiana, se instala em outro país, uma parte dos lucros que ela estiver arrecadando naquele mercado vai retornar para o Brasil. Então, sem sobra de dúvida, esse processo de internacionalização é muito benéfico para a empresa e para o país. Professora, e esses incentivos para as empresas que vão se instalar lá fora? Esses incentivos são do governo local, daquele país lá fora, ou o governo brasileiro também oferece estímulos? O governo brasileiro oferece financiamentos, financiamentos que a empresa pode captar com uma taxa de juros de acordo com aquilo que for acertado entre a empresa e essa instituição financeira, BNDES, enfim, que ela for atrás. Também, alguns governos podem ter, incentivar essa empresa aí para esse mercado. A gente vê uma expansão para o continente africano, a gente vê uma expansão para outros lugares da América Latina também. Então, vai depender das políticas desses mercados, que é onde o Brasil tem, onde as empresas brasileiras têm interesse de se internacionalizarem. Professora, segundo a Organização Mundial do Comércio, o Brasil é um dos países campeões em medidas protecionistas, que visam aí frear as importações. Até que ponto essas medidas podem beneficiar o Brasil ou prejudicar o Brasil? Quando a gente fala de proteção, a gente fala também de defender o nosso mercado. Então, tem práticas consideradas desleais, como dumping, que quando é percebido pelo empresário brasileiro, ele entra com uma medida de investigação dessa prática desleal. E, se for percebido que esse produto estrangeiro está prejudicando o produto brasileiro, esse produto estrangeiro vai ser sobretaxado. Então, você tem, na verdade, o governo, ele tem que defender esse mercado. A gente quer uma abertura de comércio e também o Brasil é aberto para vários produtos, mas não é possível, por exemplo, um produto chegar aqui mais barato do que no seu mercado de origem, que é o caso do dumping. Ok, o Viver Ciência de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Andréa Lucena no nosso programa. Obrigado, professora. Eu agradeço, novamente, a oportunidade de discutir com vocês essa área de conhecimento que é tão relevante para as empresas aqui do Estado. Agradeço a você também que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TVUFG e das redes sociais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto